Essa novinha quer, é sentar no brown Essa novinha quer, é sentar no fofosão Essa novinha quer, é sentar no chão Eu digo tão, 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 ô tão, ô tão, ô tão, tão, tão Eu digo tão, 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 ô tão, ô tão, ô tão, tão, tão Você é a velhinha do forró Já que a música é nova, menina, música é nova em 2018, hein pai E as novinha quer, é sentar no brown Essas novinha quer, é sentar no brown E quando ela quica, chama muita atenção Eu quero ver vocês, descendo em pé o chão Eu digo quica até o chão Essas novinha quer, é sentar no fofosão Essas novinha santa, descendo em pé o chão Essas novinha quer, descendo em pé o chão E as novinha quer, descendo em pé o chão E ela senta aqui, descendo até o chão Essa novinha aqui, descendo até o chão Quando chega na festa, ela mostra seu copozão Essa novinha quer, é senta no jão Essas novinhas quer, é senta no jão Essa novinha quer, é senta no jão Essas novinhas quer, descendo até o chão Desce até o chão, virei Tem Maribondi pisadinha E a verinha do forró Esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver Com o que combina mesmo é eu e você Volta logo pra ele que a gente tá junto É minha minha vez com esse fruto Ele te trata com respeito e não dá atenção Lá cá ele vem correndo aqui pro meu caixão Se você não volta logo eu mesmo vou dizer Que esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Volta logo pra ele que a gente tá junto É minha de uma vez com esse fruto Ele te trata com respeito e não dá atenção Lá cá ele vem correndo aqui pro meu caixão Se você não volta logo eu mesmo vou dizer Que esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Sem a meia não vou Que você se amarra na minha linguinha Esse é o namoro Essas malandras Tá sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vão vim pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras A sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vão vim pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, vem senta aqui, vem senta aqui Senta aqui, vem senta aqui, vem senta aqui No golinho do bar Ô senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, vem senta aqui, vem senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, menino Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Sabe, menino, pô, pode divulgar nos paredões, menino, vai O ex de sete de milagre gravando tudo Olha meu parceiro, Maribona, pisadinho Meu parceiro Ailo do Suquitão Tamo junto e misturado, meu velho Essas malandras, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, vai, senta aqui, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui No folhinho do bar, tô senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai! Vai menino, cê é a velhinha, é do forró Cafu Su Produções é o nome dele, o parceiro do suquitão, o Wesley C.T. Agora o meu parceiro, o Wesley C.T. de milha, gravando tudo Relaxa, você tá na minha, e eu também te quero Faz agar de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Cê tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá fria Já tô te arrapado, qual é a dor Quem me falou foi o teu olhar Quando a abelinha apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, ô novinha, ô novinha Eu te beijei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, ô novinha, ô novinha Foi CD de milagre, menino gravando tudo Esse é moral, pai Meu parceiro é manual produção, hein Ela acha que você tá na minha e eu também te quero Mas larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Já tô chapado qual é a dor Quem me falou foi o teu olhar Quando a abelinha apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, ô novinha, ô novinha, ô novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, ô novinha, ô novinha, ô novinha Música Digo ganas que eu quero ver Agora eu quero desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Tragar a volta e a escola e também minha cela Usar se tiver multa e no canto de tigela Mas quando eu penso em maquejada e derruba, vou Desde toda e toda, me deixo pra depois A minha vida é se eu não quero outro Aperta a luva, entrou na pista, só não muda o cabelo Manda pois, manda pois Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda pois, manda pois Pode ser vinte e sem carrovo, meu cavalo é testar Tava precisando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Tragar a volta e a escola e também minha cela Usar se tiver multa e no canto de fivela Mas quando eu penso em maquejada e derruba, vou Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é se eu não quero outro Aperta a luva, entrou na pista, só não muda o cabelo Manda pois, manda pois Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda pois, manda pois Pode ser vinte e sem carrovo, meu cavalo é testar Manda pois, manda pois Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda pois, manda pois Pode ser vinte e sem carrovo, meu cavalo é testar O S.E.D. Meu parceiro genival, ele usa o G.C. Moral, menino Tamo junto, pai Capos Produções é o nome dele Sem abelhinha do porra O S.E.C.D. Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou clicar e vou descendo de uma vez De uma vez E esse hit é chiclete natamente e vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Com meu parceiro aélio Sem abelhinha do porra Em movimento diferente Eu ensino pra vocês Pra vocês Eu vou sentar e vou clicar e vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete natamente e vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quica e rebolar A descer, a subir, a quica e rebolar A descer, a subir, a quica e rebolar Esse hit é chiclete natamente e vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quica e rebolar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pensando bem você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Eu vou influenciar por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Já a notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, Neve Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Eu me traí Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele sim O valor da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Fui ingrata Pesando bem você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Eu vou influenciar por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, Neve Tudo bem contigo? Tudo bem? Eu só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Eu me traí Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele sim O valor da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Sem a velhinha do porral, não é de CD, levando tudo Bora Capuçu, Bora Capuçu Capuçu Produções é o nome dele, né menino? Vai Bora Maribã, Pizarinha, tamo junto pai, vai Olha eu nasci e me criei no lambo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou abaquejar Nem preciso explicar como tudo acabou E hoje eu beba apaixonada Mas eu não largo a minha sala Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha sala Hoje eu sou pra apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonada Hoje eu bebo apaixonada Hoje eu bebo apaixonada O que eu dou o continua Obrigado.